Forças de segurança realizaram entre as cidades mineiras de Aimorés e Cuparaque e também nos municípios capixabas de Alto Rio Novo, Baixo Guandu e Mantenópolis a operação Divisa Segura. Essa ação tem como objetivo reforçar o policiamento ostensivo nas rodovias entre os dois estados, com bloqueio policial nas principais rotas de acesso intensificando as abordagens a pessoas e veículos, claro, com o objetivo de apreensão de armas de fogo e outras coisas mais. O que tiver é errado. A operação foi realizada com a integração e o trabalho conjunto entre os militares dos dois estados. A gente vê ali militares de Minas Gerais e militares do estado do Espírito Santo. Ordem, ordem na casa, ordem nas casas. A polícia tem que mostrar o trabalho dela de forma ostensiva.